Hoje estamos aqui no viveiro da fazenda Cabeceira do Prata. Hoje a gente está fazendo um manejo da semente do manduvi, uma árvore grande e frontosa que produz as sementes e alimentos das araras aqui na nossa região. Inclusive essa semente veio do projeto Arara Azul, criado pela bióloga Neiva Guedes. A gente agradece a colaboração e a parceria, semeando vida no cerrado. Obrigado.